fala galerinha que curte aí o nosso canal rdk ornamentais estamos aí com mais um vídeo aí do nosso casal aí de colchão é galera esse casal promete vim é o do casal aqui que a gente mais gostou aqui é esse casal vim tem outros casais também top aí mas esse é o casal que promete é qual a gente tá aí tentando aí tirar um todo pretinho igual já tem a fêmea preta né agora a gente tá querendo um macho todo preto todo pretinho mais um top dos top essa fêmea também né esse macho também é outro uma linhagem diferenciada nosso parceiro irmão danielzinho aí mas é isso aí galera ó mais um vídeo aí para o nosso canal mostrando aí esse casal aí de colchão ela também já tá quase entrando no choco já já tem alguns ovos já tá com mais ou menos 11 ou já vai entrar no choco já para a gente tirar a raça deles aí imagina aí que que vai sair em só coisa boa pra você ver que top esse casal show de bola é isso aí galera ó não deixa de se inscrever no canal não deixar um like para a gente aí para ver se inscrever no canal já tá fortalecendo o canal olha aí para vocês galera para abrir um pause no vídeo lá para pegar eles aqui para você ver ó olha que top show de bola aí ó biquinho curtinho essa fêmea aqui é uma da fêmea melhor que a gente tem aqui também da fêmea melhor que a gente tem aqui no top show de bola oi de sapo olha você ver oi de sapo ela linda linda ela até a canela dela é preta sacanela dela é preta toque 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 oi 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 olha a penagem dessa fêmea como é que ela está até brilhando olha chegam até catarata oi Máximo, Daniela. Máximo, Daniela. É isso aí, galera. Não deixa de se inscrever no canal e ativar o sininho aí de notificação aí para todos os vídeos aí que a gente coloca no canal, você está recebendo o vídeo aí, beleza? E no decorrer dessa semana eu vou estar fazendo o vídeo também da sedosa. Tem a sedosa também para gravar para vocês aí. Tem um termo de sedosa e ela está começando a botar já também. Está fazendo o vídeo para vocês aí. Tchau, 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 tchau.